A Polícia Civil, por meio do plantão da 5ª CDP de Pato Branco, recebeu no final de semana notícias de que um homem teria dado entrada em um hospital em Tapejara do Oeste, vítima de uma facada, e que esse homem havia falecido. Foram polidas as primeiras informações com a Polícia Militar. De acordo com o delegado responsável pela investigação, a lesão corporal provocada por arma branca ocorreu em um recanto na comunidade Vista Alegre, em Coronel Vivida. Na data do acontecido, no dia 9 de janeiro, a vítima, a esposa e a filha estavam nesse local, nessas piscinas, confraternizando com alguns conhecidos, entre eles o autor, que seria marido de uma mulher muito próxima aos familiares da vítima. E ali, aparentemente, sem um motivo específico, esse homem, em dado momento, se apossou de uma faca, que eles estavam utilizando durante o churrasco, e golpeou a vítima na altura do tórax. O delegado informou ainda que a vítima, Elisandro Roberto dos Santos Oliveira, após ser ferida, caminhou por alguns metros. A vítima, assim que atingida, acabou fugindo em direção à rodovia, para não ser novamente golpeada. E o autor, por sua vez, deixou o local com a mulher e se evadiu. A vítima foi procurada pelos familiares e encontrada, às margens da rodovia, já caída, desfalecida, e mesmo socorrida, acabou não resistindo aos ferimentos. A polícia continua trabalhando no caso. A polícia civil trabalha com uma situação de homicídio, no caso, um homicídio qualificado, uma vez que a vítima foi pega de surpresa, de unopino, e a autoria também já é conhecida. Agora, o que se procura com as investigações é saber o motivo, o que levou esse homem a agredir a vítima, causando a sua morte. O que você procura com as pessoas objetivas? O que você procura com as ruínas? O que é o ponto de espera?